Qual que é a sua versão, Rafael? A minha versão é um filme, seria uma pessoa mais velha já, de uns 40 anos. Quem ia interpretar ele seria o Bill Murray do tempo do Cassius Fantasma. Caralho! Seria uma dramédia do Bill Murray, ele sendo o Bill Murray como sempre é, que ele sempre faz o mesmo personagem. Que o Bill Murray sempre é o Bill Murray. Quem quiser ir a musa agora? Quero saber do elenco todo. A musa? Ah, a mocinha dessa. Então, não teria porque ela está morta. Quer dizer, teria, mas ela não... Ah, parece que era só na foto e nos flashbacks dele. Ah, cara, tipo... Não vou falar, não vou citar porque é cultura porra, mas... E ele estava tristão, porque ele estava... Eu ainda não decidi se, na verdade, a mulher morreu ou apenas terminou com ele. Mas seria um domingão lá, que está em casa lá, de boas. Triste, cheio de cheetos e bebidas pelo chão da casa. Ele já não... Ele está tão triste que ele não consegue levantar para ir no banheiro. Ele não tem essa força de vontade. Ele mija nas garrafas pets que estão... Caralho! 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 Ele olha para uma das dançarinas que lembra muito a ex dele, que pode estar morta ou não. Ainda estou decidindo isso. Aí ele começa a descascar uma bronha pensando nela. Ah, e tem algo importante que eu quero que esse filme vá para o cinema e o máximo de pessoas assistam. Então eu acho que punheta é um termo muito forte Que talvez possa limitar A gama de pessoas que assistiram E limitar as salas que esse filme entrar Então vai chamar bronha mortal E bronha é um termo aceito até em creches Bronha mortal Segundo eu mesmo Caio, já estou muito interessado nessa história Aí ele começa a esmirilhar uma bronha Pensando na dançarina do Faustão Que lembra a namorada dele Até que na hora que ele finalmente Chega ao clímax do seu ato Que é o orgasmo Masturbacional Pra quem não sabe o clímax da masturbação é o orgasmo Aí ele vê a mulher lá ao fundo caindo E todas as outras indo ajudar ela Esse é o começão do filme É o começão Caralho, pesado, empaquetado, cara É muito boa essa ideia de ser alguém que está na televisão Porque provou quase praticamente que aconteceu mesmo É tipo um tiro de sniper Você está vendo a pessoa na TV e Ela cai no chão Oh, isla, vai пойerma корri Um porco, doce-se É! Um porco... Um porco, é... Um porco Um alimento Um Muito bom Umanzo